Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2022. De acordo com os dados apresentados pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, o Dilson Brás Jr., a receita total arrecadada no período foi de R$ 3,9 bilhões, sendo que o orçado para o período foi de R$ 3,4 bilhões. Assim, o município teve um superávit de 13,27%, o que representa R$ 464 milhões. O secretário explicou o resultado positivo obtido neste início de ano. Nós tivemos boas surpresas na parte das arrecadações, principalmente no ISS, no ICMS, são atributos que nos ajudaram bastante. Tendo em vista que logo estamos economicamente saindo da pandemia, então os salários voltam a ser reajustados, os contratos voltam a ser reajustados, então as nossas despesas também aumentaram. Mas as nossas receitas aumentaram de forma suficiente para fazer frente e ainda ter uma sobra. Ao todo, mais de R$ 2,9 bilhões foram arrecadados em impostos nos últimos quatro meses do ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando R$ 1 bilhão. Já os gastos ficaram maiores do que os valores previstos. O total ficou em R$ 3,78 bilhões, quando o orçado para o período foi de R$ 3,75 bilhões, o que representa uma diferença de 0,9%. As despesas com saúde foram as principais do município, com R$ 701 milhões. Na educação, a prefeitura gastou R$ 354 milhões. O secretário explicou o motivo dos gastos ficarem acima do que foi orçado. O orçamento de 2022 é feito lá em 2021, lá em setembro de 2021 que ele é montado. Então nós tínhamos uma expectativa de inflação e de juros lá em 2021. A gente monta o orçamento com base nessa expectativa. Conforme as coisas vão acontecendo, isso vai se alterando. Então uma boa parte dessa diferença de orçamento são as coisas que acontecem na economia brasileira de uma maneira geral que acabam nos impactando. Mas como eu falei, reajuste de salário, reajuste de contrato, essas coisas puxam as nossas despesas. Contudo, nossas receitas aumentaram de forma a suprir essas despesas e ainda mais. De acordo com o secretário de gestão administrativa e finanças da prefeitura, a previsão para o primeiro quadrimestre deste ano também é de superávit. O próximo agora vai ser o primeiro quadrimestre de 2023. Nós estamos só no segundo mês ainda, no meio do segundo mês de 2023. Por hora está tudo sob controle, tudo continua bem. A nossa receita é um pouquinho mais alta, a despesa é um pouquinho mais baixa do que nós havíamos planejado. Então a tendência é que no primeiro quadrimestre de 2023 a gente feche já com algum superávit também. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. Legenda Adriana Zanotto